Que fofo Mas que curva que me causa Ai que bolo fofo Hoje eu vou pegar essa muleta Hum, tá bom Esse assunto me dá gosto Ai que bolo fofo Até o sol tem inveja da minha gata Eu tô louco, louco Mas bem louco, louco Pra aumentar um pouco Hoje eu vou bater uma lebanca Ai, 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 tá bem Já casei de vários compromissos Agora quero mulher com juízo Ai, 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 tá bem Já casei de vários compromissos Agora quero mulher com juízo Pegou, pegou no volante Ai que negra linda e interessante Tu na novela vejo esse romance Se a tua mulher é fofa Então a minha é provocante Ai que bom pedisco Se és a bola então sou tico, tico Quero compromisso Se tens pretinho então casa comigo Eu tô louco, louco Mas bem louco, louco Mas pra um lado põe Hoje eu não terei nenhuma ressaca Ai, 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 tá bem Já casei de vários compromissos Agora quero mulher com juízo Ai, 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 tá bem Já casei de vários compromissos Agora quero mulher com juízo Ai, 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 tá bem Já casei de vários compromissos Agora quero mulher com juízo Ai, 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 tá bem Já casei de vários compromissos Agora quero mulher com juízo Ai, 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 tá bem Já casei de vários compromissos Agora quero mulher com juízo Ai, 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 tá bem Já cansei de vários compromissos Agora quero mulher com juízo Tá bem, tá bem, tá bem Tá bem, tá bem, tá bem, tá bem Tá bem, tá bem